Escolas fechadas podem elevar a taxa de evasão escolar, insegurança alimentar, mais trabalho infantil, exposição à violência e à exploração de crianças. E a consequência de ter esses direitos perdidos? Um risco de regredir em duas décadas o acesso de meninas e meninos à educação. Sem falar dos efeitos a longo prazo, redução da qualidade de vida e salários mais baixos. Esses são alertas da Unesco e do Unicef, entidades ligadas à ONU, Organização das Nações Unidas. As crianças, eu sempre falo que elas são as mais prejudicadas disso tudo. Eu falo que elas estão pagando essa conta e essa conta não é delas. Escola significa proteção. Escola, ela significa amizade, aprendizado. É o mundo onde a criança pode se estabelecer como ser. A escola, ela tem que estar aberta. A escola deve abrir. Com todas as proteções para todos os funcionários. Para as crianças, claro. O jeito certo, ensinando. Fazendo isso, vai dar certo. Pensando em tudo isso, em como esse retorno é importante, Santos adotou o ensino híbrido nas 86 escolas municipais. Isso quer dizer, uma parte das aulas presenciais, seguindo todos os protocolos de prevenção contra o coronavírus, e a outra pela internet. E quem tem pouco ou nenhum acesso à internet retira todo o material impresso nas escolas, o mesmo aplicado no presencial e pela plataforma Educa Santos. Todas as escolas atendem com 35% da sua capacidade. E logo quando os alunos chegam, de máscara, passam pelo tapete sanitizante, aferem a temperatura, higienizam as mãos e seguem para a sala de aula, que também conta com frascos de álcool em gel na porta e tem mesas e cadeiras distantes. A taxa de transmissão de adulto para criança é de 75%. De criança para adulto cai para 8%. E de criança para criança, 3%. Então, assim, quase todas as crianças hoje positivas foram contaminadas pelos adultos em casa. Então não é a criança o principal responsável levar o vírus para dentro de casa. Os adultos estão trabalhando fora, muitos já estão em bares, em restaurantes, já voltaram com a sua vida e, assim, eu acho injusto e até cruel manter as crianças privadas da escola, sabendo hoje de todos esses números. E mesmo de máscara, dá para perceber nos olhinhos de cada um como é bom estar de volta.